Galera, estamos aqui pra falar que nem todo super-herói é extremamente poderoso Nem todo super-herói Eles são poderosos porque são super-heróis Tem o super nos dois negócios, né? Então, eles são os supers Coincidência? Acho que não! Só que, assim, até os supers tem fraquezas ridículas Eu sei que você tem aquele medo de ver uma baratinha e sair gritando pela casa Eu sei, você sou eu, na verdade, entendeu? Você sou eu Você tem medo de pular pela janela porque, é, tu vai morrer Só que tem super-heróis que é o seguinte Eles têm uns medos muito ridículos, eles têm umas fraquezas muito ridículas Como é o caso da Mulher Maravilha Você pensa, caraca, Mulher Maravilha, destruiu o Ares O que ela pode ter de fraqueza ridícula? Que bosta Que bosta, que bosta, que bosta, que bosta, que bosta Esse resume a fraqueza da Mulher Maravilha Ela vai lá, destrói deuses Derrota alienígenas Desce porrada no Superman Só que aí, qual é a fraqueza dela? Qual é a fraqueza dela, Daniel? É o seguinte Ela é extremamente poderosa Outra Mega Blaster Uou, 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 uou Só que quando ela é amarrada por um homem Ela perde seus poderes Por um homem Não pode ser por mulher É por homem Ela é amarrada Olha a lógica disso Não tem lógica Sabe qual é a lógica? É a porra do machismo do roteirista do cara que criou a mulher Não A Daniela não quer que fale palavrões Mas às vezes não tem como Não ficar revoltado com essas coisas Temos que reagir Fica pensando Nossa A merda A bostinha que a pessoa tinha na cabeça Pra pensar nisso Vamos falar do Venom agora Porque é o seguinte É Ele teoricamente Não é um super herói Mas já que ali no filme da Sony No seu filme solo ali Chegou Uou É Basicamente um herói A gente vai decidir falar Porque aquele aqui Também tá num filme de super herói Do universo dos quadris Então é tudo a mesma coisa Ok Então é o seguinte Você tá vendo ali o filme do Venom Ali do Homem-Aranha Tem até o mesmo filme do Homem-Aranha 3 E você acaba percebendo Que o Venom tem problemas com sons altos Quando ele está perto de sons muito altos Ele tem uma fraqueza gigantesca Ele começa a gritar Se contorcer e tudo mais A gente para e pensa É É só você lutar contra o Venom Numa boate Numa festa Tocando baile funk O Venom seria derrotado No Brasil O Venom ia chegar no Brasil E já era Já era Ele ia querer chorar E ia querer ir embora Só que além de ter fraquezas Contra sons muito altos O Venom também tem fraqueza Contra fogo Contra fogo Ou seja O Homem-Aranha Quer enfrentar o Venom Ele acende um fósforo Põe na cara do Venom ali E o Venom Vai embora Acabou Simples assim A não ser que o Venom saia O Eddie Brock Só para o fósforo E aí Está resolvido Ia ser muito bom Por favor Roteiro incrível Roteiro incrível Sony Quando for fazer Ele o Homem-Aranha Com o Venom Por favor Faça essa cena Você pensa O Aquaman Você fala Caraca O Aquaman É muito forte Ele é o rei de Atlântida Ele tem o tridente dos sete mares Ele pertence à liga da funk e da justiça Meu amigo Ele é um dos caras mais poderosos que existem Aí você para e pensa É Ele também tem uma fraqueza ridícula Que é basicamente o seguinte Você quer derrotar o Aquaman Faça apenas Uma coisa Tira ele fora da água Prende ele em algum lugar Que ele não consiga sair E deixa ele lá Porque depois de muito tempo Quando ele fica fora da água Ele perde seus poderes E depois morre Tudo porque ele precisa de água Para sobreviver E aí é simples Põe ele fora do mar GG Acabou Easy É tipo aquele carinha no filme solo do Aquaman Querendo pôr a cabeça na privada Para não morrer Porque ele não consegue ficar sem água O problema é prender o Aquaman Até chegar nesse momento Exatamente Só que você para e pensa Pô o Aquaman Passou quase a maior parte da vida Inteira dele fora do mar Isso no filme It's really not make sense bro Vamos lá galera A gente precisa falar aqui De um super herói Que quando você para para pensar Faz total sentido biológico Você para e pensa Cara Não é possível Que a fraqueza desse cara Seja exatamente isso É o Capitão Planeta Esse é um herói Formado ali Pelos elementos da terra Ele protege a terra Tipo ele quer proteger a terra Para salvar a terra Pela união dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta Só que aí você para e pensa É o seguinte A fraqueza desse cara É a poluição E qual é o maior inimigo Do planeta terra A poluição Aí ele vai combater Uma fábrica de petróleo Sei lá Como sei lá Uma fábrica que polui Ele chega lá na fábrica Para combater a fábrica E ele perde seus poderes Porque tem poluição Agora em qualquer lugar Que ele for andar Hoje em dia Tem poluição Ou seja Ele não tem poderes Ou seja Ele é uma pessoa normal E agora meus amiguinhos Eu vou cuidar do grid E do vazamento E vocês podem ajudar Os animais Agora é o seguinte Você sabe que o Lanterna Verde É um cara extremamente poderoso Ele tem um anel Dos Lanternas Verdes Que dá basicamente a ele Poderes infinitos Só que aí você para e pensa É como derrotar um cara Que tem um objeto Que dá a ele Poderes infinitos Simples Pinta tudo de amarelo Exatamente O Lanterna Verde Tem uma fraqueza Que é a cor amarela O Batman e o Robin Simplesmente foram quase capazes De matar o Lanterna Verde Tudo por que, Daniel? Prenderam ele Numa sala amarela Uau Uau Se a tua casa é amarela Toda amarela E tu chama o cara Para assistir uma tvzinha ali O cara vai morrer Se a tua casa for amarela Não faz sentido algum isso Não faz Em vez de você soltar Raios lasers vermelhos Solta raios amarelos Solta raios amarelos Pô, bem fácil, mano Muito fácil Muito fácil GG, easy Não precisa nem ser o Batman Para derrotar a Liga da Justiça Desse jeito, né? Um tu deixa fora do mar O outro joga raio amarelo A outra prende na corda O GG Uou Sabe o amigo do Shazam? O Fred Ele se tornou o Capitão Marvel Jr. Nos quadrinhos E isso aqui não vale só para ele Para o Fred Mas também para o próprio Shazam Porque é o seguinte Ele não pode falar o seguinte E aí, galera Eu sou o Shazam Porque se ele fala Galera, eu sou o Shazam Ele perde seus poderes Ele chega lá, galera Opa, beleza Eu sou o super-herói Com o nome S-H-A-Z-A-M Junte as palavras E é meu nome Ok? Eu não posso falar Porque senão eu vou perder meus poderes Incrível Genial Agora, a gente já falou aqui Em alguns vídeos passados Da outra versão Da Carol Danvers A Supergirl A Poderosa Sim, essa aqui É uma mulher extremamente poderosa Tem todos os poderes da Supergirl Só que ela não tem a fraqueza Contra a Kriptonita Não Não, ela não tem Ela não tem Essa festa foi Legal, hein Foda, né? Pô Poderosa Se você for lutar contra ela Dar um tiro de bazuca Jogar uma Kriptonita nela Não vai acontecer nada Nem um arranhão Só que se você for lá Pegar uma pedrinha da rua Pou Na cabeça dela Ela morre A fraqueza dela É qualquer objeto natural Qualquer objeto natural Gente, então você pega um galinho de árvore Bate na cara dela O Groot Nossa Ia ser o vilão perfeito pra ela O Groot Perfeito Agora vamos falar do Gladiador Esse aqui é um herói Que foi criado Inspirado no Superman Então você para e pensa Cara, esse maluco aqui é top Top dos top Só que o problema é o seguinte Ele precisa acreditar nele mesmo Pra ter seus superpoderes Gladiador? É uma honra receber o líder da guarda pretoriana do Imperador Quanto menos ele acredita nele mesmo Menos poderes ele tem É tipo assim Eu nunca acreditei em mim mesmo Então se eu tenho poder Eu nunca vou saber Eu tenho que dizer Às vezes eu sinto falta desse otimismo Porque é o seguinte O Rocket Raccoon Conseguiu derrotar ele Tudo pra ficar tirando o saco Com a cara dele Falando assim Ô Tu não vale nenhuma paçoca vencida Perdeu os poderes É nóis Tamo aí junto Agora sim Agora vamos falar do Thor Porque nos quadrinhos Lá no começo Ele não era o deus do trovão Ele não era nem mesmo O próprio filho de Odin Exatamente Ele era apenas Um humano normal E todos os poderes Realmente vinham do Mjolnir Não era dele mesmo Ali dentro dele Vinha do próprio Mjolnir Então é o seguinte Ele não conseguia ficar Nem mesmo Um minuto Longe do seu martelo Ou seja Se ele passasse Um minuto Longe do Mjolnir Ele acabava perdendo Seus poderes Triste Triste demais Vai lutar contra o cara Faz ele tacar o Mjolnir E segura Não deixa voltar Não ele não pode nem fazer Aquele negócio De jogar o Mjolnir E pegar ele Se levar mais de um minuto Perdeu Aham Já era Meu Deus Sério Pera o que tá acontecendo Às vezes levou uns segundos Agora é o seguinte Você pensa Caraca O Deadpool É imortal Ele tem É extremamente poderoso Só que ele tem uma Pode cortar a cabeça dele fora Porque ele tá vivo Exatamente Ele vai lá Vai crescer outra cabeça GG Uou Incrível Demais Ele é imortal Só que você para e pensa Qual é a fraqueza do Deadpool Ele tem alguma fraqueza Tem Ele tem sim Ele tem medo a vacas Se você pretende lutar contra o Deadpool Marca um lugar Marca um dia Uma hora Vai lá E leva um rebanho de vacas Ele vai esquecer de lutar com você Uh Caguei nas calças É pra falar a verdade Acho que fui eu Tem aquela HQ Onde o Deadpool mata todo o universo da Marvel Era só a galera avisar e pensar Cada um vai ter uma vaca Isso é tudo pessoal Até o próximo vídeo E Tchic nuestros O que é isso?